Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Um bom dia pra vocês, boa tarde, enfim. Como vocês estão? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn em aquecimento pra Horizon Forbidden West, que está chegando aí no próximo mês. E como vocês já sabem, nós estamos fazendo aí um desafio barra teste do chocalho. Muitas lives vocês me falando pra testar o chocalho, porque é a melhor arma, né? E galera, não é que o negócio é bom mesmo, rapaz? O negócio é bom. E dessa vez nós vamos testar contra aqueles pisoteadores ali, ó. Estão vendo? Aquela galera lá no fundo, lá? Pois bem, mano. Dessa vez, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz uma modificação. No meu chocalho. Por quê? Vocês sempre têm me orientado. Pô, Kalil, foca aí full manuseio, né? E realmente, eu coloquei full manuseio. Ficou sensacional. Mas eu senti falta de congelamento. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava congelando os inimigos com o estilingue. E aí eu detonava, né? Com o próprio chocalho daí, né? Usando o dano e tal. Só que eu acho que fica mais rápido, mais interessante se o próprio chocalho congelar. E ele tem essa função, galera. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Esse aqui eu nem usei ainda, que é o de choque. Mas a ideia é usar o congelante, os virotes congelantes. Depois, usar os virotes de metal. Então eu coloquei uma bobina especial pra congelamento. Porque os animais mais fortes, né? Os maiores, eu não tenho conseguido congelar. Estando full manuseio. Então vamos lá. Já peço pra vocês deixarem aquele like matador. Que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também, né? Conheça o conteúdo. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo. Caso você goste. E ajuda a gente, né? Então bora lá. Deixa eu já... Como eu estou sem... Beber uma poçãozinha aqui. Bora, mano. Vamos ver o que dá. Ó, congelar. Foi. Agora detona. Galera. Quantos segundos foi isso aí? Caraca, mano. Quantos segundos foi isso aí? Meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos lá. Partiu. Congelou. Detonou. Olha lá. E tem um. Ah, cara. Não era a sua vez agora. Você era pra outro vídeo. Nossa, juntou mó galera. Agora ficou gostoso. Pera aí. Mas eu vou focar em quem eu tenho que focar. Nossa. Olha isso, velho. Chegou mó galera. Atrapalhou o rolê, mano. Cara, você não era pra agora, ok? O seu vídeo vinha depois, mano. Cara chato. Você não era agora não, irmão? Beleza, mano. Beleza, beleza. Vamos caçar mais. Mais pisoteadores. Bora. Ó, mais uma galerinha aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tô impressionado no quão rápido é isso. Inacreditável. Ó, tem uns erruelas lá também. Mas não dá nada. Lembrando que quanto mais próximo, mais rápido você detona ele, né? Já foi. Opa, tem um... Já foi. Congelou. Já era, mano. O que tá me enchendo o saco são essas crianças que não sabem quando a festa não é deles. Cara, é inacreditável. Essa arma é do caramba. Você gosta de congelar os outros, é, Ruela? E quando é com você, vacilão? Aí, tu não gosta, né? Safado. Mesmo esquema. Congelou. Bateu. Foi. Eles nunca tão sozinhos, né, velho? Olha lá. Vem cá. Congelou. Foi. 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 Congelou. É, galera. É, galera. Cada teste que eu faço, eu fico mais convencido que esta é a arma suprema de Horizon Zero Dawn. Caraca, velho. O bagulho bate muito. Bate muito, bate muito. Qualquer máquina. Qualquer máquina. E no próximo vídeo nós vamos testar na ave tempestade, depois na... Nossa, eu ia falar bitorneira. Na ave tempestade, depois na minhocuda lá do chão lá. Eu sempre esqueço o nome daquela desgraça. Cadê? Agora só... Agora eu fiquei com raio. Agora eu vou ter que... Eu ia falar bitorneira, velho. Como é que é o nome daquilo? Cadê? 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 Onde tem uma? Caraca, eu não tô achando. Britadeira, mano. Britadeira. Eu ia falar bitorneira. Olha lá, aqui, ó. Britadeira aí, ó. O próximo nós vai nele, mano. Beleza? Galera, bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um teste feito com sucesso. E sim, até o momento, não há máquina que aguenta. Não há máquina que tanca o chocalho. O bagulho é bom demais, mano. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam também. Siga o link nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu! Aí vem eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.